Saudações, gente bonita, mestre Leider aqui falando. Em Goiás são 7 horas e 30 minutos, de uma manhã nublada e fresca. Bom, hoje eu quero falar sobre umas coisas diferentes do que normalmente eu falo. Na verdade, sobre países diferentes. Bom, em primeiro lugar, a Argentina. A Argentina, gente, ela está sendo destruída pelo Milley. Impressionante. Mas ela não está sendo toda destruída. É importante deixar isso muito claro. Os grandes exportadores, o agronegócio argentino, nunca ganhou tanto dinheiro na vida como agora durante o governo Milley. Ele reduziu os gastos estatais a um nível inacreditável, desvalorizou a própria moeda, desregulou as relações de trabalho. E isso beneficia muito os proprietários de terra, os proprietários de imóveis e os latifundiares exportadores. Se não, quando a gente fala assim, ó, a Argentina está sendo destruída, a gente tem que primeiro esclarecer isso. Não é toda a Argentina. Os setores mais atrasados da economia, principalmente o agronegócio exportador e mesmo algumas indústrias exportadoras de alimentos, Esses estão ganhando dinheiro como nunca antes ganharam. Então, o Milley, isso chega a ser irônico, né? Ele está governando por uma casta. O mote da campanha dele foi contra a casta. A casta era os políticos. Gente, todo político que é contra político... Fala sério, né? Como assim? Eu sou um político, eu sou contra a casta dos políticos? Todo esse discurso, ele sempre é falso. Mas é muito fácil colocar a culpa do que acontece errado em uma nação nos políticos. O povo encampa a ideia. Não erraram isso. A culpa é dos políticos. Como se os políticos não fossem eles próprios eleitos pelo próprio povo. Certo? É igual aqui no Brasil. A vida do presidente da república seria infinitamente mais fácil se as pessoas tivessem votado em deputados e senadores menos escrotos do que votaram. Eu vejo muita gente da extrema esquerda, né? Do pessoalzinho solista. Não vou nem falar da direita. Do centrão, essa raça. Que o povo... Goiás, pô. Eu mando Goiás. Aqui foi eleito o Gaia. Né? Um sujeito sem nenhuma expressão política. Mais que foi eleito no... Ah, esqueci minha carteira. Nossa senhora. Mais que foi eleito no... Reboque do Bolsonaro. Já foi preso por dirigir embriagado, matar pessoas, drogas e conseguiu a proeza de ser eleito na defesa da família e dos bons costumes. Que é uma coisa que não faz o menor sentido. Mas o eleitor... O eleitor gado, isso eu acho que vale pra qualquer nação. Ele não é o sujeito mais inteligente. Sabe? Ele entra numa de loucura. E não é que ninguém em Goiás sabia quem que era o Gaia. Todo mundo sabia. Todo mundo sabe quem que é o Gaia. Todo mundo sabe. Só que, de repente... Isso deixou de ser importante. Passou a ser conversa de comunista. Na Argentina aconteceu a mesma coisa. Os jovens foram muito importantes na eleição do Milley. E eles vão ser de longe os que mais pagarão pela própria estúpida decisão. O país virou um laboratório de experiências neoliberais. E onde o neoliberalismo encostou, ele destruiu. Ou vocês acham que é de graça que quando a Margaret Thatcher finalmente foi pro inferno, as pessoas saíram às ruas pra comemorar a morte dela? Vocês acham que foi de graça? Gente, onde o neoliberalismo encosta a miséria, a pobreza, a violência, acampam. Sempre foi assim. Não houve o único governo neoliberal que deu certo. Todos eles fracassaram miseravelmente. E mesmo assim as pessoas insistem. A TV diz que dessa vez vai dar certo. Às vezes que não deu foi porque alguma coisa foi feita errada. Né? E as pessoas continuam insistindo. Num negócio que fracassa. Fracassou e sempre vai fracassar. Aí vamos voltando à Argentina. 11,5% da população estão desabrigadas, tecnicamente sem teto. Se não achar alguém da família que ofereça um espaço pra elas, elas vão pra rua. O índice de miséria é o mais alto em 20 anos. E a pobreza é idem. Salários são os mais baixos da história recente. Mas os lucros das grandes empresas e dos latifundiários nunca foram tão altos. E se as pessoas estão passando fome, como nunca passaram, também é verdade que nunca houve tantos iates na Argentina. Os ricos estão ganhando muito dinheiro. Essa é a ideia do governo neoliberal. O Millen não é só um maluco. Tá? Ele é um maluco. Mas ela é inteligente. É diferente do Bolsonaro. O Bolsonaro também é um maluco. Só que burro. Tipo, muito burro. O sujeito não sabe ler. Não sabe falar. Não sabe articular ideia. O sujeito é um completo imbecil. Como o povo brasileiro elegeu aquilo? Sinceramente. E fala assim, ah, eu sou contra os políticos. Cara, o Bolsonaro nunca trabalhou na vida. Nunca viu uma carteira assinada na vida dele. A vida inteira ele foi um mamateiro. Um militar horrível. Um verador péssimo. Um deputado sem nenhuma expressão que nunca fez nada. Não aprovou lei. Não participou de comoção. Só um inútil parasita. E mesmo assim as pessoas elegeram. Achando que ele faria milagres. Mas como uma pessoa burra como ele faria milagres? Não sei. Na cabeça das pessoas, eu acho que isso tem muito um efeito psicológico, né? As pessoas sabem que são burras. Mas elas se imaginam capazes de grandes feitos. Então, elas acreditam que alguém que também seja burro seja capaz de grandes feitos. É psicológico. Nesse sentido, a eleição do Milley, ela faz um pouco mais de sentido. Porque ninguém podia acusar o Milley de ser burro. Não é um Bolsonaro. Não é um sujeito de inteligência limítrofe. O negócio dele é que as pessoas tomaram como exótico algo que era insanidade. Eu vou contratar uma médium para incorporar meu cachorro. E eu contratar alguém para interpretar os latidos do meu cachorro na voz da médium. Olha, as pessoas podem fazer isso. Podem se aconselhar com o espírito do cachorro morto. É um direito delas. Agora, você não elege alguém presidente de um país que adota essas práticas. Isso deveria ser óbvio, né? São duas coisas completamente diferentes. As pessoas têm um direito? Claro que tem. Sei lá, você pode começar com um gato morto. Não pode, cara. Você não está prejudicando ninguém. Agora, você vai ser eleito presidente apesar disso. Aí fica difícil, né? Então, enquanto no Brasil, eles ignoraram a completa falta de qualquer sinal de inteligência e de decência também, né? De moralidade. E fizeram do sujeito um presidente. Na Argentina, eles ignoraram a falta de capacidade mental. Mais básica, sabe? Capacidade mental mais básica. Você tem? Não, não tem. Moralmente, como é que é o sujeito? Caramba. É um bozo da vida que ficou famoso, que começou a aparecer em programas da TV e divertir as pessoas. Um palhaço. Nesse sentido de ser um palhaço, o Millet não é muito diferente do bozo, que não é muito diferente do Zelensky. Zelensky também era um palhaço, literalmente. É um humorista. O que que passa na cabeça das pessoas e um povo inteiro, né? Porque é mais do que pessoas, é um povo que elege umas desgraças dessas. Quer dizer, o que que elas tem no lugar do cérebro? Não sei, sinceramente. Sinceramente É As calçadas estão Desiludidas, cara E eu já fiquei desiludido algumas vezes na minha vida e nem por isso E eu voltei no caiado Não, eu tô tão desiludido, vou votar no caiado Não, gente, não é assim que a banda toca, não Sabe Escolhas ruins Elas têm consequências E são consequências ruins E aí uma coisa que eu comentei foi Tá, o Millet Tá assinando os acordos pra colocar umas bases americanas em Ushuaia Colocando americanos na bacia do Rio do Prata Paranaga, Paraguai, Uruguai E eu disse que, bom, isso aí Acaba não sendo tão relevante assim Como assim não é relevante? Não, vai fazer uma base? Não vai E aí eu quero entrar no mérito que eu discuti ontem durante a live A live durou menos do que eu queria Hoje eu consegui identificar o que aconteceu Eu comprei uns pão de queijo na feira de domingo Os pão de queijo que eu comprei é pão de queijo de roça E eles têm muito queijo Tipo, muito mesmo E ele endureceu Eu comi mesmo assim Se tivesse colocado numa frigideira Dasse uma esquentadinha nele Como se fosse um queijo Né? Dar uma esquentadinha Dar uma douradinha Não teria feito mal Mas do jeito que eu comi, fez Deu uma queimação horrorosa E não consegui prosseguir Mas a questão aqui não é essa A questão aqui é o seguinte O ocidente E eu vou usar a gente como exemplo Apesar dela não ser ocidente Mas lá tá acontecendo muita coisa Eles têm uma noção de Tempo, de espaço De grandeza Absolutamente irrealista Certo? Por exemplo O exemplo que eu dei na live de ontem Não foi nem da Argentina Foi do estado Cujo nome não pode ser mencionado Segundo uma reportagem do The Sun Quer dizer Nem deveria citar o The Sun Aquilo é um panfleto É um tabloide Que é um panfleto britânico Mas as pessoas quando querem Validar seu ponto de vista Recorrem a qualquer coisa Aí tá lá uma reportagem do The Sun Explicando como o estado de Israel Iria retaliar Preventivamente Uma retaliação Iraniana Por conta do que eles fizeram com a embaixada Certo? Na tal reportagem do The Sun Os israelenses Estava na foto Na imagem Místians Tomahawk Não, Patriot Minto Místians Patriot Não é Tomahawk Não é Patriot São diferentes Estava lá cinco Místians Patriots No desenho E um mapa do Irã Mostrando cinco cidades Cinco locais que supostamente Haveria centro de pesquisa Nuclear E aí a reportagem Dizia que O Estado é legítimo Ia lançar os mísseis peitras E destruir as instalações De pesquisa nuclear Iranianas Eu olhei aqui Cara O Estado é legítimo É um país minúsculo Tipo bem pequenininho mesmo Um doze avos Menos que isso Um treze avos do Uruguai Bem menor que o Uruguai e o Suriname Que são os menores países das Américas Menor que o Sergipe Que é o menor Estado brasileiro E ele é fatiado É como se fosse Um pequeno retângulo Em cima de um Pequeno triângulo Esse é o formato do Estado Ilegítimo Metade do território É a parte sul Que é o triângulo Onde não mora ninguém Porque é um deserto Um neguebe A outra metade A metade norte Ela é um trecho até comprido Né? Mas bem estreita É como se fosse um mini Chile Que por sua vez Pode ser dividida em três partes A parte oriental Né? Junto a fronteira com Jordânia e Síria É em torno do Rio Jordão Entre duas depressões absolutas A depressão do Mar da Galileia Que na verdade é um lago E a depressão do Mar Morto Que também é um lago Entre o Mar da Galileia E o Mar Morto É o Rio Jordão Então Ao longo dessa depressão Temos por exemplo A cidade de Jerusalém E partes muito importantes Da Cisjordânia ocupada Ok A parte mais Populosa E povoada do país É uma faixa bem estreita Junto ao litoral do Mediterrâneo Que fica entre Gaza E a fronteira com o Líbano Onde ficam as duas maiores Regiões metropolitanas do país Raifa no Norte E Tel Aviv no Sul Tel Aviv A região metropolitana do Tel Aviv Tem quase metade da população do país Bom Significa o que? Se a gente for dividir o país mesmo 10 mil quilômetros quadrados Na parte sul Né? O Triângulo Deserte É onde mora 2% da população Se morar Bom Restante Dois terços da população Mora na faixa estreita litorânea Que eu acabei de falar Um quinto da população Mora na faixa Próximo à depressão Do Jordão E mais ou menos Na verdade quase um quarto da população Mora nessa faixa E mais ou menos Na verdade menos de 10% da população Mora na região de Colinas Entre essas duas áreas A depressão do Mar Morto E planície do Mediterrâneo A divisão é 2% Dois terços Um quarto E um décimo Né? Da população mais ou menos Deixa eu mostrar um mapa rápido pra vocês Um país assim tão minúsculo E não só minúsculo Um país onde a maior parte Da sua população Estivesse numa faixa Tão estreita Deveria tomar muito cuidado Com os inimigos Que arruma Muito cuidado Pensa o Irã Aí tem muita gente Que fala Vai lançar uma bomba atômica Do Irã Então vamos supor que lance E O Irã BBS Tem 1 milhão 684 mil Quilômetros quadrados É Quase 85 vezes maior Do que a entidade Ilegítima Entenderam? Vamos supor E isso é altamente improvável Que eles lançam Um armamento deles Contra Teherã Teherã Por si tem Uma população bem maior Do que todo o estado de Israel Um artefato nuclear As pessoas também Elas tem uma noção muito equivocada Do que é um Tomar como exemplo De Hiroshima Ou Nagasaki Se acertar o centro De uma cidade Como Teherã Pode provocar Até meio milhão De vítimas O que equivale A Pouco mais de Meio por cento Da população Iraniana Agora O Irã Daria uma resposta Que seria Porque Aquilo que Israel tem O Irã também tem Se é que vocês me entendem E tem coisas Que Israel nem sonha em ter Com mísseis Hipersônicos Táticos Que podem ser armados Tanto com aquilo Que Israel tem Quanto com termobálicas Então O O O Irã poderia mandar Uma chuva de mísseis Fatá dois Para pulverizar A faixa litorana Porque ela é muito pequena Só que isso Não eliminaria Meio por cento Da população De Israel Eliminaria Setenta por cento Da população Então Eu diria Que Um jogo No qual Eu elimino Meio por cento E perco setenta Não é um jogo No qual eu queira entrar Mas esses dados Nunca são mostrados Pelos Descendo a vida Deixa eu dar Outro exemplo Clássico É só tomar Meu café da manhã Aqui Porque eu tomei Outro exemplo Para vocês Esses dias Semana Semana passada Ou retrasada Não lembro bem Eu vi outra dessa Mais uma vez No jornal britânico Era o seguinte O O estado Ilegítimo Na cabeça deles Usaria Uma Uma bomba Magnética E mandaria O Irã Para a idade Da pedra Porque a bomba Magnética Ela desarma Desabilita Não é só desarma Desabilita Equipamento Eletrônico E aí Uma matéria Uma matéria Grandiloquente Com aquela foto Assustadora Eu olhei Para ele Cara Esses cidadãos Eles tem noção Do que está falando Existe sim Bomba magnética Uma bomba de nêutrons Cumpre mais ou menos O mesmo efeito Só que Mais uma vez Lembra que a questão De escala Que as pessoas Não tem noção O Irã Vou repetir Tem 1 milhão 684 mil Quilômetros quadrados Só quantos quilômetros A mais poderosa Bomba magnética Que existe no mundo Hoje Que é russa Inclusive Nem é No estado legítimo Que é russa Quantos quilômetros Quadrados Ela consegue desabilitar Quatro Só que eles acham Mes que existe Uma bomba magnética Capaz de desabilitar 1 milhão 684 mil Quilômetros quadrados Sabe Uma área 416 mil Vezes maior Do que a mais poderosa Bomba eletromagnética Que existe no mundo Que é russa Esse é o tamanho Do Irã Entenderam O Irã É 432 mil Vezes maior Do que a bomba Mais poderosa Que nem é deles Então da onde Eles tiram Essas ideias E aí o público Britânico Ou eles acham Que o público Britânico É repleto De imbecis Ou de fato é Porque você fala Ah o Israel Vai vencer a guerra Mandando o Irã De volta Para a Idade Da Pedra Cara Não vai rolar Porque o Irã É muito grande Vamos relembrar O Irã É maior Do que a soma De todos Os nove Estados Do Nordeste Maranhão Piauí Ceará Rio Grande do Norte Paraíba Pernambuco A Lagoa Sergipe Bahia Mais os quatro Do Sudeste Minas Gerais Que é enorme São Paulo Rio de Janeiro Espírito Santo Esse é o tamanho do Irã Uma bomba Magnética Eletromagnética Ela desabilita No máximo O bairro da Sé No centro de São Paulo Quer dizer E aí você tem Essas Essas Reporcagens Grandiloquentes Essas soluções Lunáticas Que não vão acontecer E aí Esse tipo de coisa Que hoje No Marcelo Militar Republica Vou dar outro exemplo Inclusive citando Hoje No Marcelo Militar Um porta-aviões Vai vir para a América do Sul E vai ficar perto do Brasil Tipo assim Tenham medo Aí você vai ver O que é o porta-aviões Hoje O porta-aviões Hoje é um alvo fácil Ah, mas o Brasil Não tem como atingir O Brasil tem Submarinos E bons Mas vamos supor Que os submarinos Brasileiros Não consigam E eu não afirmaria isso O Brasil tem Bons submarinos E excelentes operadores Submarinos Mas vamos supor Que não consiga Não precisa A Rússia colocou Uns brinquedinhos Na costa da Venezuela Desde a invenção Do míssel hipersônico Tático Um porta-avião É só um alvo gordo Lento E facilmente localizado E ainda pode ser Desabilitado Por meios eletrônicos Coisa que a Rússia Já fez uma vez E com certeza Pode fazer outra E outra E outra Foi-se o tempo Que um porta-aviões Era uma ameaça Certo? Foi-se o tempo E ainda agem Como se Oh, nós tivéssemos No século XX Se a tecnologia Fosse a mesma De duas décadas atrás Não é Sabe? Igual Oh, os Estados Unidos Vão fazer não sei o que Em 2026 Não sei o que Em 2027 Vão atacar não sei Que país Em 2028 Cara Olhando o estado Decrépito Da economia Da sociedade americana Eu não apostaria De verdade Não apostaria Um real Contra dez Que Os Estados Unidos Estarão Do mesmo Do mesmo jeito Em 2026 Talvez Eles nem existam Mais Porque o país Está numa situação Tão decrépita Que Quando a vaca Finalmente For pro brejo E nós falamos De mais outra coisa Que é Absoluta falta de noção A fortuna Do Musk A fortuna dele É ilusória É bolsa É bolsa de valores Você vai ver os homens Mais ricos do mundo Com as suas forças Igual o próprio brasileiro Mais rico do mundo É mercado de ação Não se Quando o mercado De ações Quebrar A fortuna Desses caras Vai virar pó Que a suposta Fortuna dele São ações Ó o Bill Gates Foi por muito tempo Uma mais rica do mundo Hoje está em quatro Sabe por quê? Porque as ações Da Microsoft Vêm despencando 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 O próprio Mosca A fortuna dele Caiu muito Por quê? Porque as ações As empresas Vêm despencando Despencando No caso Do Bill Gates Porque a China Falou Até 2027 Nós não vamos usar Seu software Vale o mesmo Para a NVIDIA Para a AMD Não vamos usar Software americano Mais Ponto Eles perderam O mau mercado Que eles tinham Simples assim Agora você vê A Turquia Voltando ao Estado Ilegítimo A Turquia anunciou Que vai deixar De vender Uma porrada de coisa Que o Estado Ilegítimo Já explicamos Se é uma indústria Ridícula É um país ridículo Não produz Sabe o que eles fizeram? Ah Malvados Vamos mandar Os Estados Unidos Sancionar vocês Eu estava pensando Não vou nem entrar No método Mandar os Estados Unidos Sancionar A Turquia Por não querer vender Coisas para eles Eu quero um direito Você vende para quem você quiser Não O que os Estados Unidos Vão fazer? O que a Turquia Importa dos Estados Unidos Que os Estados Unidos Possam sancionar Há armas Não tem arma Que os Estados Unidos Vendam Que a Rússia Não venda Melhor E mais barato Sabe o que os Estados Unidos Podem fazer contra a Turquia? Em termos de sanção? Nada Ah e o dólar Podemos não deixar Eles usarem mais o dólar Então não deixe O que eles vão fazer? Jogar ela A Turquia No colo da Rússia Os tempos mudaram E essa gente Se recusa a ver isso A maior parte das análises geopolíticas Que estão disponíveis hoje no mercado São baseadas em pura ilusão É isso Nós pretendemos nunca eludir vocês Só um pouquinho Até mais Até uma ótima semana